Música Você explicou pro pessoal? Eu expliquei, chefe, mas eles são burros pra caralho Mas só tem viados nessa porra? É, foi o que deu pra arrumar Viado, viado, cabeludo viado, loira viada Loira viado, uma porra Tem um cara que gosta de ficar andando por aí com uma capa de superman e tanguinha E nisso ele tem razão, né? Que porra que é essa? Você tá pegando emo pra jogar no time também? Tô, tô, qual é o problema? Olha que cabelo bem ajeitado do menino Pelo menos ele não tá usando uma trancinha ridícula que nem a sua, né? Trancinha ridícula, né? Deu um trabalho do cacete e rola essa porra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau